Esse é André Guimarães, de 51 anos, o baiano que diz ter ficado frente a frente com a médica Cláudia Soares Alves, presa depois de sequestrar uma recém-nascida em Minas Gerais. Primeiro ela chegou na comunidade através da igreja, um pedido que me doaria para mim, um enxoval para mim ou para alguém da comunidade. Depois que ela chegou até mim, ela já não veio mais com a situação de que queria doar, que era médica e que queria fazer um acordo comigo, que era justamente fazer a cesariana, ela pagaria no hospital particular, pagaria também a laqueadura e me daria 10 mil reais para que eu permitisse que o meu bebê saísse do hospital no nome dela. Porque ela tinha um marido lá em Goiás, um marido fazendeiro e delegado, muito perigoso, e que ela tinha casado com ele já grávida e tinha que comprovar um bebê. A conversa da médica com o André teria ocorrido nessa associação dos moradores da comunidade onde ele mora e também é líder comunitário. Depois da proposta criminosa, o homem compartilhou nas redes sociais o que tinha ocorrido. Para a surpresa dele, muitas pessoas disseram ter sido abordadas pela mulher. O que elas falavam, senhor André? É a mesma proposta de que ela chegou dizendo que queria dar um enxoval porque ela tinha uma promessa a ser cumprida. Mas em relatos de que outras pessoas foram oferecido dinheiro, não tive nenhum desses relatos. Agora foram relatos de mães que até tiveram que tirar ela de dentro de casa, O filho de André nasceu prematuro no último dia 24, data em que a neurologista Cláudia Soares Alves, de 42 anos, foi presa em flagrante na casa onde morava em Itubiara, no sul de Goiás. Com ela, foi encontrada uma menina sequestrada horas após o nascimento no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Na internet, Cláudia diz ser graduada pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Ela também se apresenta como professora universitária no estado goiano. A médica possui registro em Minas Gerais e Goiás. Entre 28 de dezembro de 2007 e 1 de dezembro de 2009, Cláudia também teria integrado o Conselho Regional de Medicina da Bahia, com o cadastro de número 19.692. Ela também declara ter feito seis meses de residência em neuropsiquiatria pela Universidade Federal do Estado. O meu alerta é mais social, para que as pessoas possam se alertar e saiba de que esse tipo de coisa existe, de que nós estamos expostos a poder sofrer esse tipo de consequência com pessoas assim. Eu não desejo mal a ela, eu desejo que Deus abençoe a vida dela mesmo, que ela tenha um norte de verdade, que ela possa melhorar, que alguém cuide dela e que ela pague pelo que ela fez, e que ela pague da forma mais correta do que ela fez, que é judicialmente.